Fala, Lene. A galera falou aqui, ó. O papo tá ótimo. Muito top. Mano, a Beatriz arrebenta. A galera tá aqui com a gente. Ah, então beleza. Vou abrir uma igreja. Não tem regra. Vamos, vamos. Vamos criar essa igreja. Eu faço o som já. Ó, o Lene já é o... Eu já faço louvor lá, né? Tá, olha. Eu já tenho o que vai cantar. Mas pelo amor de Deus, gente. Eu não vou virar flor de lixo, não. Putz, é mesmo, né? Pelo amor de Deus. Flor de lixo pra gente falar ainda. O pessoal perguntou da flor de lixo? Alguém comentou aqui também, já. Saiu... Saiu o julgamento. Semana passada. Não, sim, mas não teve um filme ou uma série agora? Teve uma série que eu acho que o Bial que fez. É? Acho que foi. E aí? Acho que foi. Qual é o caso da flor de lixo? Olha, vamos lá. A flor de lixo, eu acho que... Eu não tenho dúvida que ela tem um pezinho na psicopatia. Primeiro, eu me lembro... Olha, eu nem sabia que flor de lixo era flor de lixo. Uma vez eu tava vendo um programa de televisão bastante conhecido. Num sábado. E aí, tava uma exaltação dessa mulher. Falei, gente, quem é essa mulher, né? Aí parei. Mulher, mãe de 50. Falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque uma pessoa com 50 filhos vai estar numa instituição. Você não bota dentro de uma casa. Porque a pessoa não tem condições. Porque numa instituição, você tem 10 funcionários. Como é que você bota isso tudo dentro de casa? Achei que suspeito. Mas botei ali. Eu falei, todo mundo exaltando. Eu falei, não sei. Eu vou esperar um pouquinho. Aí depois você vai ver que ela conhece o Anderson. O marido que ela matou. O garoto tem 15 anos. É um dos adotados. Tá. Que começou a namorar uma das filhas. Nossa. Dela. Com 15 anos. E aí, depois ele vai, larga a filha e fica com a mãe. E ela ficou com o garoto quando tinha 15 anos. Gente, me desculpa. É pedofilia. Que doideira. Claro. Tá. Aí a pessoa, não, mas ele tinha... Ok. Aí, depois você vai pegando que não era todos os 50 que estavam ali. Porque quando vinha a televisão, aí pegava, alugava umas crianças de rua. Entendeu? Pra ver se fazia a cena, a fotografia. E aí tinha... A casa era separada em categorias. Tinha a categoria 1, 2 e 3. Quem tinha acesso à comida, quem tinha acesso... Porque o nível 1, por exemplo, que era os adotados, entre aspas. Porque tem uma opção que não foi adotado, foi sequestrado. Não tinha... Só tinha direito a pão e água. Caramba. Aí, no segundo nível, já tinha direito a alguma coisinha. Aí, pra passar pro terceiro nível, tinha um ritual. Se fosse menino, tinha que transar com ela. Meu Deus. Então, assim, aí você vai vendo, é tão dantesco. E essa mulher abriu quantas igrejas, gente? Nove. Assim, numa velocidade absurda. E esse homem, que foi um dos iniciados dela, eles falavam isso, da iniciação. Se torna marido dela. E aí você vai vendo uma série de coisas que, assim, não tô querendo desacreditar. Mas a gente tá aqui pra ser a gente, sabe? Não precisa ser super-herói. Nem Jesus queria. A pessoa seguia Jesus e não ficar contando. Ah, tão me seguindo aqui. Aí tem uns 12, né? Aqueles 12 estavam lá. Mas, assim, 50. Se falasse assim, tinha uns 50 que comiam na mesma mesa. Você já se espanta. Então, assim, a flor de Liz, ela é muito maquiavélica. Eu não sei o Anderson, mas também não acho que seja santo. Não tô aqui defendendo, não se mata e ponto. Mas ali tudo uma disputa de poder. Onde tem poder, onde o poder é a droga, maior droga. Porque ali não era mais dinheiro. Porque cada igreja faturava 6 milhões por mês. Então, assim, aí você já tá viciado no poder. Aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Aí você já passou a fronteira. Porque, assim, enquanto a gente tá fazendo tudo, pelo prazer de tá fazendo, tá discutindo, de... Sabe, agora, quando você tá dominando as pessoas, não é legal. Então, assim, ela foi condenada a 50 anos, né? Uma das filhas legítimas do casal, que tinha direito às comidas e tudo, se não me engano, há 30. Mas teve uma cumplicidade ali. Você imagina, o homem foi morto com 30 tiros no assalto. Você já viu o ladrão ficar 30? Tá perdendo tempo, né? Exatamente. Porque ele atira, 2, 3 tiros já deu. 30 vezes. Isso é ódio. É. Aí já revela... Isso é disputa do território. Caramba. E não foi 30 de metralhadora. Que se fosse... Não. Pá, pá, pá. Isso não é um assalto. Isso é eliminar com ódio. Ódio que eu digo de... O território é meu, não é seu. E declaração? Teve declaração dela? O que ela fala? Ela se diz inocente até hoje. Até hoje? Mas você tem declaração, você tem áudios, você tem... Não foi condenada há 50 anos. Por nada. Você tem áudios, você tem mensagens e pedindo... Ela já estava presa. Ela pegou uma presa que ia sair para levar uma mensagem para o filho, para o que o filho ia dizer. Isso tudo foi pego. E eu acho que ela tinha aquela coisa... Sou deputada, ninguém me toca. E ela ficou muito tempo no plenário, já com o escândalo todo. Imunidade, né? E ela ficou muito tempo ali. Ela tinha certeza da impunidade. Eu acho que ela tinha. Eu também acho. Para fazer isso do jeito que fez. Por que 30 tiros? É execução com ódio. Entendeu? E o cara já tinha dado entrada no Anderson, três vezes no hospital, com sinais de envenenamento. Mas ninguém se tocou. Quando ele morreu, foram realmente vendo o corpo. Eles estavam tentando matar o tempo todo. Agora, o bicho era forte, né? Porque você há de convir que ali era uma disputa complicada. Entendi. Então, assim, acho que foi feito justiça. Sinceramente, acho que foi. Eu também acho que em conta. Ela nega. Ela nega, mas todo mundo nega, né? Claro. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Obrigado. Música 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 Música